Ok, muito boa tarde a todos, vamos dar início ao painel sobre variações de telas processuais, já com um bocadinho de atraso e portanto eu vou pedir a todos os intervenientes para serem bem rigorosos no tempo de apresentação, começando pelo doutor Marco Miguel Pereira Rodrigues e pela doutora Patrícia Anjos do Sevedo, que vêm das escolas de biotecnologia e gestão do Politécnico do Porto, com o tema insolvência de pessoas simulares, exoneração de pacífico e retina tramitação, a perspectiva de tramitação. Qual depósito vai apresentar, doutor Marco? Eu passo assim aqui a minha posição para fazer a sua apresentação. Bom, então, muito boa tarde, Sr. Deputado, muito obrigado, boa tarde aos demais participantes neste congresso. Este contributo que nós também vamos dar é em coautorida com a doutora Patrícia Janos de Azevedo e que trata, como já foi dito, sobre a insolvência de pessoas simulares, exoneração do CIR e a respectiva tramitação. Ora bem, conforme a essa dívida, o CIR de junho e 4, entregar o gratuito e 13 de março, introduziu uma particularidade que foi a necessidade de insolvência de pessoas simulares. Umas questões, uma característica muito interessante das coisas relativas à insolventes de pessoas simulares, trata-se da possibilidade do pedido de insolvência do passivo, estando que a disciplina se encontra prevista nos artigos dos anos de 75 e seguintes do próprio CIR. Assim, é, portanto, referido que a insolvência do passivo é aplicada exclusivamente aos visores sobre os simulares, mediante determinadas condições impostas por lei. A insolvência do passivo trata-se de acordo com o artigo 25 da concessão de uma insolvência, ou seja, uma limpeza, por assim dizer, dos créditos sobre a insolvência que não fiquem idealmente pagos no processo de insolvência ou nos três anos posteriores ao ensolvimento. Lembro também que, antes da Lei de Nova de 2022, eram os cinco anos e não os três. Houve, portanto, uma retocação da estátua. Ora sim, o artigo 25 consagra precisamente o princípio de Beto de Sars, permitindo o direito de insolvência no norte-americano, o qual resulta o chamado fresh start, que está um usual por lá, mas que, na nossa opinião, e como irei falar mais à frente, não entendendo desse modo, permitindo que seja conseguido ao dovedor, pessoa singular, a inovação das suas dívidas, que não sejam interiormente pagas no recurso de processo de insolvência ou nos três anos posteriores ao ensolvimento deste. Segundo Carlos Lima, e passo a citar, esta medida do fresh start foi mencionada em 2003 pela Comissão Europeia no âmbito do projeto BEST-O sobre a Restruturação de Falência de Novo Rato, sendo indicada como bastante importante para a revitalização da economia europeia e necessidade de reduzir os efeitos estimatizantes da falência, fazendo clara a distinção entre dovedores honestos e desonestes. Ou seja, a construção deste benefício importa o comportamento de diversos requisitos e condições que se encontram fixados na ditabilidade. Uma maneira a referir é que o dovedor que se apresente o pedido de geração do passivo de Estado necessita do deferimento do pagamento de custas até a decisão do final do período. Se a geração do passivo for concedida, será aplicável o artigo 13º do Regulamento de Custas Processuais, quer quanto ao pagamento de custas, quer quanto ao reembolso das remunerações de custas e do social, que têm sido suportadas pelo cofre de Jogos dos Servimentos. Assim, como é que se inicia então a questão do processo de solidão? Inicia-se com a apresentação de um requerimento, apenas o deseador tendo a oportunidade para apresentar este requerimento, devendo fazê-lo na própria petição inicial. ou, no prazo de 10 dias, apontar a solicitação. Isto é, pode ser proposto então pelo criador e um dos criadores, por exemplo, e então esse dispõe de 10 dias para apresentar o dito requerimento. Não afasta, portanto, contudo, a possibilidade do devedor poder apresentar mais tarde este requerimento, desde o juiz domínio, claro está, e desde que não tenha sido apresentada após a Assembleia de Apreciação do Eleitoral. Quanto ao pedido em causa, haverá que a observar as cintas etapas. Na primeira fase, o devedor, pessoa singular, apresenta o seu pedido de exerção possível que estão requerendo a declaração da sua insolvência, e quando a iniciativa de requerer a declaração do insolventador for de um terceiro, tal criador, como falamos, o pedido de exerção pode ainda ser efetuado num período dentro da apresentação da situação e o termo da Assembleia de Apreciação do Relatório. Por tal situação, em que o requerente, a sua juiz aceitar, ou melhor, tem que a prazo este dia, o juiz pode aceitar a oportunidade. É também dizer que, número 4 do artigo 116, prescreve a possibilidade dos credores e do insolvência de se pronunciarem sob o referimento do município da exerção do vacilostano apresentado pelo pedido. Trata-se de uma consulta, contudo, a mesma que uma ordem calculativa para o juiz. Agora bem, tenho também a dizer que a interação possível constante é aplicável, acessivamente, ao que são os singulares, que manifeste um comportamento correto, a tal questão dita por Carlos Lima, que se importava-se que guia os dois honestos e os honestos, mas que eu sei que manifeste um comportamento correto, desde não ser aprovado e homilgado no plano de insolvência. O pedido de exerção não terá sucesso, caso verifique a prestação de inversões falsas ou incompletas, a tal norma justificada, o parque do exerção sobre a solicitação econômica de uns 3 anos anteriores à data do início do processo de insolvência, entre outras condutas decididas também pelo órgão. Podem ser causas do inocemento, do liminar, do pedido de exerção passiva constante, a apresentação fora do prazo que constitui o fundamento de prazo de 10 dias, a não ser que passados 10 dias o juiz aceita ou não tinha sido apresentado o processo, o processo sim, afere-se ao comportamento dissolvente, o devidor, se este já estiver beneficiado de determinação passiva constante, um 10 anos anteriores à data do início do processo de insolvência, ou então, se o indicador tiver concluído o desempenho de exerção de insolvência, ou, não está me ligado a apresentar-se, se tiver adquirido essa apresentação, nos 6 meses seguintes à aproxão de exerção de insolvência, com prejuízo do cajado-se do parque do exerção de insolvência. É suficiente que, quando se interreia o processo, o operador ou o produtor, e menos, que indicie a existência de culpa ou do agravamento de exerção de insolvência. No de mediante, haverá o espaço inicial, e esse espaço é possível, após a audição dos criadores e no início da insolvência, na Assembleia da Proteção do Relatório. Aqui está prescrito o número 2, no artigo 239 do SIC. Passando, então, para não nos alugarmos muito, à questão da cessação do rendimento disponível, durante este período de cessão, o rendimento disponível é entregue ao licenciário, escolhido pelo Tribunal, a partir da lista oficial de habitadores de insolvência. Há que ver que, durante o período de cessão, e no... Há que ver que, durante o período de cessão, o dovedor... Desculpa, novamente, vou permitir... Não há problema, não há problema, não há problema, não há problema, não há problema. Grande porio de cessão, o dovedor fica vinculado à observância de seus jundalistas fundamentais, cujo cumprimento pode, e se estabilizar pelo próprio fiduciário, se assim for possível, da Assembleia de Creadores, com a salvo que, caso os criadores ou reteram na ação de Creadores, de apreciação do retório, ou, se dispensar a eleição da mesma, no prazo de 10 dias, se suponhamos ao recurso do prazo de 60 dias, previsto, mental, artigo 2, 3, 6 do 5. A dizer também que, e talvez até mais importante, há obrigações do dovedor. Os três importantes, por suposto, benefícios da exerção do seu estante, para, em fundo, o dovedor poder denunciar das nações, são as seguintes. O primeiro, quando ligado a uma conduta não culposa do dovedor, não ganha-se a violência de respeito. O segundo, de um comportamento correto, a tal questão de separar os corretos por animais alergões, por um termo, durante o período probatório de 3 anos, que medeia entre espacial e despacho de nação, e disser é que, durante o período probatório de 3 anos, o insolvente disponibilizaram, a parte dos argumentos, à alergação das dívidas. Caso esteja desempregado, que é uma parte interessante, por dar a cultura, pensar-se que o dovedor recorre, ou, melhor, fica desempregado, por um tal próprio, a pessoa vai ter que pagar. Caso esteja desempregado, o insolvente deve procurar diligentemente um trabalho e, quando solicitado, deve informar o tribunal e oficiar, no prazo de 10 dias, a ser das exigências realizadas para a obtenção de trabalho. Ou seja, deve ter uma procura ativa na procura de trabalho e, assim, para empenhar algum desse rendimento aos credores. Caso haja uma cessação antecipada, pode mesmo verificar, sendo que o procedimento venha a ser extinto, antes de ser concedida ao dovedor, a exerção vai ser bastante e, fundamentalmente, por demitido. Logo, se fica a deserção integral do crédito de desenvolvimento, significa que nada já deve aos mesmos, e, sempre que se fica o dovedor, não se mostra digno de obter a exerção, claro, e está, fica excluída mesmo. A cessação antecipada tem-se a requerida, fundamentalmente, por algum creditor em solvência ou pelo próprio administrador, ou seja, caso o mesmo se mostre digno, claro, deve ser anunciado, e, assim, já não obtém o tal fiquete e a exerção de serviço constante. Isto verifica-se, naquelas pessoas que se mostrem, a repente, ou não os condos, ou não não há um fundo, possa prover a exerção dos créditos e queira ocultá-los resultavelmente. No caso particular dos créditos tributários, daí eu tenho inicialmente dito que nós não creitámos, ou melhor, não creitámos, não posso ser um verdadeiro fresh start, porque no caso particular dos créditos tributários, e aqui a Dra. Rosário da Melhor pode falar sobre o assunto, e dentro de relação disposto nos artigos 22º e 23º do mundo da legislação tributária, o creditoral é indiscriminível e irrenunciável, podendo ser exigido não só ao sujeito passivo, originário, mas também a responsáveis subsidiárias, através do mecanismo de redução de processos que são tiscais. Acresce que a regra da infelidade do crédito fiscal que parte do credor constancia na realidade está no princípio legal do ano geral, encontrando o aumento de condimento no regime jurídico de insolvência, onde o gelador teve precisamente o cuidado de estipular que a inversão passiva não abrange os créditos tributários, isto é, ou seja, o fresh start existe, só, vamos dizer assim, se tratarmos de credores particulares, na questão do Estado, esse fresh start não existe, uma vez que o mesmo não é, tem que tratar o problema. Ou seja, nas palavras, e passo a citar, de Catarina Serra, a exclusão que causa a maior estranheza é a dos créditos tributários. Aparentemente, o gelador terá ponderado os interesses em confronto e considerado com o interesse patrimonial, que é titular, aí, o ente público, merece ser equiparado a um interesse público a provocer seu interesse insolvente em retomar sua vida límpico de anterior vínculo. Não posso dizer se, de qualquer forma, esta seja uma medida isolada do gelador dos créditos tributários, sem ganhos de arma, com visão privilhada e com confronto que oferece com os outros sujeitos, que é um falso que temos a ver. Terminando, em termos de considerações finais. O que o ser de Solvenzi tem como principal objetivo a proteção e consequente ressarcimento dos criadores, a exerção passiva restante tem como objetivo a reprodução econômica do do gelador e a sua proteção. Já vimos que, na questão de dir o Estado, não é bem assim. Esta exerção, na pessoa restante, nasceu de ansiedade da proteção do gelador para, confrontando-me com uma situação que era muito difícil, poder ter uma segunda oportunidade reivindicando-se. No entanto, e em todo este processo, se encontra-se presente à boa fé do gelador. Aqui chegados, podemos então afirmar o seguinte, o período, e passo a citar, o período da sessão funciona como que uma terapia, uma vez que o dovedor e o solvente terá que redimensionar os seus gastos e o seu nível de vida para um padrão considerado normal, sem excesso, e por forma a aprender ou reaprender a ter um comportamento prudente e com grave quanto ao consumo de seus gastos. E assim, termino que estamos comendo a uma boa fé. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Vamos deixar essas questões para o final, está bem? Estão preparando-se para o fim de tempo. Eu passava de imediato à segunda apresentação da doutora Doutora Vicente de Azevedo, também da Escola de Tecnologia e Gestão do Porto, com o tema Ação Institutiva do Vicente de Azevedo. Antes de mais, muito boa tarde a todos. É um gosto de estar aqui, como sempre. É um gosto também de ter a doutora Rosária a moderar a mesa. Ainda por cima, no local onde já fomos colegas e que têm muito gosto de voltar. Tenho aqui uma responsabilidade acrescida, porque já vê elas em insolvência nesta carga, que é não de licenciatura, quer não estrago. Vou falar sobre a ação executiva e processo de insolvência. Portanto, aqui o objetivo é demonstrar que, de facto, o processo de insolvência singular e o processo de insolvência coletiva têm alguma relação. Desde logo, porque é natural que um devedor insolvente tenha em curso contra ele ações executivas e, eventualmente, haja credores que quisessem intentar alguma ação executiva para cobrar os seus créditos. Na verdade, nós vamos ver aqui que, na nossa lei, no nosso código de insolvência, existe uma impossibilidade. Portanto, não podem correr a ações executivas. Já estão um bocadinho a adiantar as conclusões. Ao mesmo tempo que está a correr o processo de insolvência. Portanto, se eu quiser reclamar o meu crédito, eu tenho que fazer o processo de insolvência. Portanto, nós iniciamos aqui a nossa exposição com uma breve resenha sobre a ação executiva, depois fazemos uma breve resenha sobre o processo de insolvência e depois tiramos aqui as nossas conclusões, que eu aqui já, então, adiantei. Eu não vou destacar grande coisa sobre a ação executiva. Portanto, só dizer que a ação executiva, de facto, tem por finalidade a reparação efetiva de um direito violado, traduz-se na realização coactiva de uma prestação de vida e, por definição, a ação executiva do próprio processo civil é uma ação de execução singular movida por um credor no seu próprio interesse. E aqui temos uma pequena exceção dos suspeitos do costume, portanto, o FISC e a segurança social podem vir a esse processo, mas é uma exceção. Portanto, os outros credores não. Contrariamente ao processo de insolvência, que, por definição, é um processo de execução coletiva e, portanto, é movido por um credor no interesse dos demais ou, então, é o próprio insolvente que se apresenta à insolvência nos casos previstos na lei. Portanto, basicamente, o direito de insolvência engloba uma parte substantiva e uma parte adjetiva ou processual. Aqui, o direito de insolvência, fundamentalmente, arranja as consequências resultantes da impossibilidade de provimento do parto do devedor das suas obrigações. Estamos aqui a falar de uma situação em que o devedor é considerado insolvente porque não só porque o seu passivo é superior ao ativo, mas porque também não tem possibilidade por só crédito, etc. Portanto, encontra-se, tecnicamente, naquilo que se chama, por parte da doutrina, uma situação de importância económica. O processo de insolvência, por oposição, então, ao processo de inscrição singular, processo executivo do Código de Processo Civil, é um processo universal. Portanto, em princípio, todos os meios do devedor podem ser apreendidos para futura liquidação desde penhoráveis. Portanto, isto aqui é a lógica. Ele é, então, um processo universal porque é movido por um credor no interesse dos demais ou, então, é o próprio que se apresenta à insolvência, o próprio devedor. É o chamado, então, processo concursal. Portanto, todos os credores são chamados a intervir no processo, independentemente da natureza do seu crédito. Portanto, depois os créditos vão ser graduados, como sabem, consoante, portanto, as regras do Código de Insolvência, portanto, aqui significa que as perdas também são repartidas por todos eles. Portanto, é por isso que muitas das vezes muitos deles não recebem, porque o seu crédito não está numa classe em que vai receber, ou dentro da mesma classe eles vão receber de forma rateada de acordo com o que está previsto no Código de Insolvência. Portanto, o processo de insolvência tem, de facto, uma fase declarativa e depois tem uma fase executiva. Tem uma fase declarativa que é desde que entra a ação até ser declarada a insolvência, se ele disser que depois de ser declarada a insolvência há uma série de consequências que depois se repercutem na fase executiva do processo de insolvência, que culmina ou com a recuperação ou com os pagamentos aos credores. O processo de insolvência, portanto, a partir do momento, digamos assim, em que, portanto, se assuma que o Tribunal declara a situação da insolvência, portanto, tem os seus efeitos, os seus efeitos, de facto, verificam-se após essa sentença que decreta a insolvência, essa sentença marca, então, a passagem da fase declarativa para a fase executiva do processo de insolvência, os efeitos podem ser automáticos ou eventuais. Portanto, há efeitos que, por efeito, passando a redundância da própria sentença, se reproduzem e repercutem-se no processo e na própria situação do depolar insolvente e há outros efeitos que acontecem, eventualmente, por efeito da sentença, mas casuisticamente. Por exemplo, a inibição para o exercício de algum tipo de atividade, etc., não é efeito automático. Mas, por exemplo, a questão do depolar insolvente ficar privado de gerir os seus bens é um efeito automático. Então, depois aí entrará, portanto, todo o mecanismo da área do processo de insolvência que não é aquilo que nós queremos aqui referir. Portanto, nós temos aqui o quadro de insolvência, divide estes efeitos com início no artigo 81, em efeitos sobre o depolar e outras pessoas, efeitos processuais, efeitos sobre os créditos, efeitos sobre os negócios em curso, a questão da reação em benefício da massa insolvente e depois temos efeitos processuais, que é o que nos interessa aqui. Efeitos sobre ações pendentes, a pensação de processos de insolvência, convenções arbitrárias, ações executivas, artigo 88 do Código de Insolvência, a recuperação de empresas e depois ações relativas a dívidas da massa insolvente. Entremos, então, agora na relação entre as ações executivas, que estejam em curso ou que alguém esteja a pensar e tentar, e o processo de insolvência. Pronto. Portanto, aqui a questão seria, de facto, pensarmos porquê que, de facto, não faria sentido nenhum caso na legislação estivesse previsto, portanto, eu poder intentar, e o comprador, imaginem, poder intentar uma ação executiva para a satisfação do meu crédito, aqui a solução não é esta. Portanto, aqui, para todos os efeitos, portanto, a questão da execução prevista no Código de Processo Civil perde a sua razão de ser a partir do momento em que temos um processo de insolvência. Portanto, o artigo 88 do Ciro versa, precisamente, sobre os efeitos processuais da declaração de insolvência ao nível das ações executivas. Este regime, de facto, é uma consequência natural da declaração de insolvência, da finalidade do processo de insolvência, porque se é reunir no mesmo processo todas as reclamações de créditos para que depois se possa graduar e pagar os credores, portanto, não fazia sentido termos outras ações concorrentes. Portanto, para todos os efeitos, a solução teria que ser esta. Portanto, aqui, não pode nenhum ato tendente ao pagamento coercivo decorrer fora do processo e, portanto, também não poderíamos ter processos fora deste para, portanto, conseguirmos a satisfação do direito de crédito desse credor em causa. Portanto, se tivermos ações executivas ou diligências executórias ou outro tipo de providências de execução civil, digamos assim, no quadro de processo civil, que sejam propostas e requeridas pelos credores de insolvência contra o insolvente, elas ficam automaticamente suspensas. Portanto, esta suspensão pode ser solicitada por qualquer credor no processo executivo com fundamento no requerimento da declaração de insolvência. Portanto, aqui pode haver, portanto, partes no processo de insolvência que, de facto, possam requerer a suspensão das ações executivas que eventualmente estejam no curso à data da declaração de insolvência. Pronto, isto é bastante interessante. Depois tenho aqui algumas especificidades no regime, não quero andar aqui à volta da análise do artigo 88 do CIRP, não temos propriamente muito tempo, mas aqui tem tudo a ver com a lógica do próprio processo de insolvência. E, claro, se as que já estão em curso não podem prosseguir, obviamente que também não podem ser intentadas novas ações executivas. Pronto, então, basicamente, se estivermos a falar da suspensão, aqui a suspensão extingue-se, por assim dizer, logo que o processo de insolvência se encerre, com o rateio final, portanto, com os pagamentos aos credores, que em princípio terá caber o rateio, ou se houver de fato forma de pagar a todos, não acaba com o rateio final e eles são pagos profissionalmente. E aqui, com o pé da observação da insolvência, comunicar à gente de execução uma extinção do processo de insolvência, facto que poderá fazer, permitir que o processo executivo, ou os processos executivos que estavam em curso antes, possam tomar eventualmente os seus prêmios. E muitas das vezes isto não é possível, porque já não existe, muitas das vezes, o sujeito, não existe património, portanto, aqui também não temos grande forma de valer esta questão. Em jeito de considerações finais, e para não perder muito mais tempo, que ainda faltam outros colegas e, portanto, não querem mobilizar e já estamos com algum atraso, o caráter universal desta execução, portanto, do processo de insolvência em recuperação de empresas, portanto, reflete-se no facto do processo de insolvência, portanto, ser protetor dos credores, e, por isso, nessa proteção dos credores, efetivamente nós temos que pensar que não podem ocorrer ações com intuitos semelhantes fora do processo de insolvência. Portanto, aqui, esta característica, a principal diferença entre o processo de insolvência enquanto discussão coletiva e o processo executivo do Código de Processo Civil enquanto discussão singular, portanto, aqui, nesse segundo, portanto, o processo executivo do Código de Processo Civil, predomina a legitimidade ativa, singular, e, portanto, cada interessado procura a tutela dos seus interesses. No processo de insolvência, temos que pensar nisto como um todo, portanto, o legislador deu especial atenção, de facto, aos efeitos da acoleração da insolvência sobre as ações em curso, designadamente as ações executivas, porque, de facto, tem de proteger os interesses dos credores que estão a contar, de facto, que o credor, seja eu e todos os outros que estão no processo de insolvência, não haja outro tipo de ação concorrente que possa perigar a satisfação do meu direito de crédito. Com isto, agradeço a vossa atenção e fico ao dispor, depois, no final, se quiserem fazer alguma questão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vou só assumir por alguns minutos aqui a mederação do Monspeinão. Nossa senhora professora Maria Rosário Guedes teve que se ausentar muito rapidamente, mas já lhe vou devolver aqui a palavra. Muito bem. Então, se for onde fizemos um final? Doutor Pedro Luiz Andrade Líder. Bem, da Unidade de Estado de Líder. Com uma apresentação sobre as preclusões dinâmicas e coisa julgada, propostas de justiça o que é fundamental do Padre, se quiser o que fazer hoje. Vamos lá. Obrigado. Bom, né, já estamos com a atenção? A gente sabe o que não está com a atenção. A gente, desde a 15 minutos. A gente, a gente, a gente, a gente... Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar apresentando essa ideia aqui nesse simpósio. Bom, eu vou falar de coisa julgada. Geralmente é uma matéria chata para nós, professor Solis, porque é uma matéria batida, principalmente vindo de um sistema de raiz romano-germânica. Mas justamente porque é uma matéria batida e tradicional da ideia romana, da arte romana. É que a proposta desse ativo vem para trazer um novo olhar sobre a ideia de coisa julgada. Bom, geralmente quando a gente fala de coisa julgada, a gente tem aquela concepção clássica da imutalidade das decisões e de uma estabilidade legal. Não há muito o que se fala a respeito disso. O problema é que quando a gente discute coisa julgada, a preocupação é com relação à segurança jurídica. E ao se falar de segurança jurídica, normalmente a gente invoca o formalismo e a ideia positiva de que é coisa julgada porque consta na norma. Bom, o modelo brasileiro de processo civil passou por algumas fases. A gente pode falar que hoje o Código de 2015 é um código que evolui a ideia do formalismo, busca exatamente cláusulas abertas para construir um processo de formação da norma em concreto a partir de um modelo lógico argumentativo, tendo como premissa os princípios constitucionais do direito. Essa lógica argumentativa da formação da norma em concreto já é uma consequência que é a constitucionalização do processo civil e, consequentemente, a expansão dessa jurisdição constitucional. Eu parto desse pressuposto, que no Brasil é a corrente do formalismo valorativo, para trazer a ideia de Antônio Passo Cabral de uma estabilidade continuada, da coisa julgada não apenas como uma matéria objetiva, mas também como uma ideia de preclusão. Esse contexto do Antônio Passo Cabral permite a gente enxergar a coisa julgada não apenas no seu aspecto conceitual, mas sob um olhar das estabilidades processuais. E aí, a partir disso, da ideia de preclusão. Esse olhar permite aproximar vários sistemas diversos, não só sistemas de civil law ou ordenamentos românicos, geomânicos, mas também sistemas de países de comulor, porque possui sua EDI, não a ideia de calamandrei ou o que eu venda de coisa julgada, mas a estabilidade de rever a matéria por uma questão de preclusão. E aí, quando a gente fala da preclusão, basicamente, a tese majoritária é aquela da eficácia preclusiva da coisa julgada. Mas, nessa eficácia preclusiva, o que preclui em julgamento está relacionado normalmente com a ideia de partes, causa de pedido e pedido. Tudo aquilo que não se relacionar a essa tríplice identidade, não se faz coisa julgada. No Brasil, a gente tem o artigo 489, o 505 que regula de maneira objetiva a matéria, mas, independente de ter um artigo que regule isso, não importa qual é o ordenamento, a ideia é que a decisão se torna imutável para que o processo possa chegar ao fim, naquela preclusão, e gerar algum tipo de eficácia e segurança jurídica. Se é assim, a imutalidade e a indiscutibilidade de uma decisão poderia ser eterna, quer dizer, tudo bem, a coisa julgada impede a rediscussão de uma matéria ou a reapreciação dessa matéria no contexto judicial. Mas isso significa uma eternização ou uma imutabilidade eterna dessa discussão e nas situações em que o código de um determinado país ou de um determinado ordenamento não prevê lidar com um fato. Situações em que a situação de fato, o direito da pessoa se alterou e, no entanto, a coisa julgada se manteve. Essa situação, esse hard case, permitiria aí uma injustiça procedimental? A gente tem como exemplo, por exemplo, situações em que houve uma discussão contratual, por exemplo, eternizada, transitada em julgado, onde a situação de fato se alterou e as próprias partes, por um acordo, um negócio jurídico, definem que querem rediscutir essa matéria. Estaria aí o juiz impedido de analisar isso por conta da coisa julgada, da triplice identidade? Geraria isso mais segurança ao sistema ou uma insegurança por conta dessa injustiça procedimental? Me parece que é uma decisão política, ideológica do legislador e cada ordenamento por conta da necessidade de chegar a termo no processo. Se isso é verdade, e ao analisar a formação da imutabilidade da sentença a partir da ideia de preclusão, não a partir de um ato normativo imposto pelo código, essas situações de casos difíceis poderiam ser analisadas pelo juiz a partir de um outro contexto, um contexto interpretativo, lógico, argumentativo, e não apenas a partir do texto legal da norma. Esse contexto precisa levar em consideração os aspectos hoje do processo que consideram a cooperação e o contraditório das partes, justamente para motivar o convencimento desse juiz de que aquela situação específica não se adequa ao fato do tipo e necessita de uma análise mais aprofundada, de um esforço hermenêutico de interpretação para obter uma justiça procedimental concreta. Um exemplo disso é, por exemplo, a escolha no caso de ações de família em que não se faz coisa julgada, a decisão que regula a pensão e alimentos do filho, por exemplo. Quer dizer, é uma exceção no sistema em que não há coisa julgada porque se a situação de fato se altera, imediatamente o juiz pode alterar a condição da sentença promulgada. Então, como é uma escolha política do legislador e há no processo cooperativo essa abertura de compreensão do que as partes buscam obter um tutelo razoável do juiz, é que todo o passo cabral afirma a necessidade de se refletir sobre a coisa julgada a partir de um olhar de estabilidades processuais. Nessa ideia de estabilidade processual, não só a eficácia preclusiva da sentença entraria no jogo, como também a eficácia, a preclusão lógica que nos aproxima da ideia dos países de como logo. A preclusão lógica é aquela ideia em que as partes não podem se contradizer ao fazer uma reanálise do pedido. Quer dizer, se há interesse das partes em rediscutir aquela matéria transitada e julgada. E o papel do processo cooperativo vincula não só as partes no seu aspecto negativo da formação da coisa julgada, mas também o próprio juiz no seu aspecto positivo, quer dizer, de fazer valer aquela tutela imutalizada, ao analisar a preclusão lógica, o comportamento das partes para se atingir tal finalidade, o juiz poderia justificar o seu esforço hermenêutico para rever determinado tipo de matéria, desde que haja uma compreensão de que aquela situação de fato efetivamente se modificou. A gente pode dar um exemplo clássico aqui que é a questão do reconhecimento de paternidade, uma situação em que não existiu o teste de DNA. De repente, ali não se comprovou a paternidade, transitou e julgou a matéria, mas depois com a tecnologia o teste de DNA veio e comprovou, não está errada essa decisão porque realmente ele é o pai. quer dizer, tem uma situação objetiva e de fato comprovada cientificamente com uma certeza que permite ao juiz se convencer de que a situação de fato se alterou e aí por conta de uma limitação do legislador em não prever no texto legal situações flexíveis da coisa julgada, a corte de justiça não vai alterar essa situação de fato e parece que pela ideia lógica argumentativa isso se torna possível. e se tornando possível, o mito da coisa julgada deixa de ser um dogma para se tornar uma estabilidade continuada a partir do fato concreto. Bom, essa é basicamente a ideia geral do meu trabalho, apoiada no conceito de estabilidade processual do professor Antônio do Passo Cabral e eu espero que tenha sido interessante. Obrigado. Obrigado. Muito interessante mesmo o nosso caso julgado como um grande ouvidor. Um grande problema, mas há um grande questão para fazer a resposta. Exatamente. Muito bem, vamos então para o seguinte para a doutora Sara Luís Dias e Ana Paula Rocha no Instituto Boa e Técnico de Cabral e Guar que fazem o tema sobre o voto do ator e o voto da inspeção de caráter e o pregos considerações. Vamos falar as duas, mas passamos o lado. Podem ficar aqui as duas e recebemos o voto como o lugar. Não, não é porque podemos passar o voto. Sim, 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 sim. Já estamos esperando. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais agradecemos a presença. É um gosto participar nestes eventos, mas especialmente participar com a minha colega e amiga professora Ana Paula Rocha O tema que trazemos aqui insere-se no âmbito processual, que é este o objetivo, mas falando mais da parte tributária, que é, de facto, a especialização, quer eu, quer a professora Paula, a nível universitário e, personalmente, trabalhamos. O tema que nos traz aqui do aprovatório de relatório de inspeção tributária, o objetivo aqui é explicar um bocadinho até que ponto é que o conteúdo do relatório pode ser utilizado como prova no âmbito de um outro processo. Eu vou fazer um enquadramento em relação ao procedimento de inspeção tributária, depois a professora Ana Paula vai desenvolver um bocadinho mais a parte da jurisprudência e a posição de autorização do relatório. Então, para enquadrar, explicando um pouco, quando vamos à inspeção tributária, temos um procedimento de natureza informativa que o objetivo, de acordo com o artigo 2º do regime complementar de inspeção tributária, visa, o objetivo da inspeção é observar as realidades tributárias, ou as declarações verificar o cumprimento das obrigações tributárias e prevenir infrações tributárias. O objetivo será, entre aspas, fiscalizar e perceber se, de facto, o sujeito pacífico tem cumprido as suas obrigações ou se há o risco de estarem a ser praticadas de algum tipo de infrações, se a realidade que é declarada pelo sujeito pacífico corresponde à realidade efetiva do sujeito no que respeita ao imposto em concreto. Este é o objetivo. iniciativo, a inspeção tributária é regulada na lei geral tributária, nomeadamente no artigo 63 e também neste regime complementar que acabei de referir. Portanto, o procedimento tem depois várias características. É necessário definir logo à partida se é um procedimento externo, se é um procedimento interno, qual é o período de tributação que abrange, se é parcial, se é geral. Isto tem-se a definir logo no início do procedimento, sem prejuízo de no decorrer da inspeção poderem ser feitas as alterações destes fundamentadas e destes que se seja comunicado, gratificado ao sujeito passivo. O procedimento implica também aqui uma participação por parte do sujeito passivo, não só no âmbito do próprio princípio da colaboração que existe em todo o procedimento tributário, mas também aqui no procedimento da inspeção que supõe a cooperação do sujeito passivo e o seu incumprimento implica também para implicar determinadas consequências para o próprio sujeito, mas além disto o próprio sujeito passivo poderá numa fase mais final, isto é, quando já está projetado o relatório, poderá pronunciar se exercer direito de audição prévia. Isto está previsto no artigo 60 deste regime complementar e também a aplicação do artigo 60 da lei geral tributária no modo geral. Claro, obviamente estamos aqui a falar de um direito do sujeito passivo, portanto pode optar por não exercer a audição prévia no que respeito ao projeto de relatório elaborado pelos inspectores durante a inspecção, se quiser pronunciar se poderá fazê-lo, se for invocado algo novo no artigo sujeito passivo depois os inspectores terão que conter estes factos, terão que se pronunciar sobre tudo o que é dito pelo sujeito passivo no relatório final, mas é um direito portanto não pode o sujeito passivo, às vezes ao contrário do que nos diz a autoridade tributária, tirar daí, extrair daí alguma consequência ou de certa forma prejudicar fiscalmente o sujeito passivo para os assinamentos para fazê-lo ou não e não importa porque depois não possa eventualmente reagir ao ato que se seguir à inspecção. Portanto, este procedimento termina, combina com a elaboração do relatório final, vai ser elaborado um relatório final que tem que cumprir os requisitos que estão previstos no artigo 62 do regime complementar, que o objetivo será identificar-se, estatizar os factos que estão detectados no que proceder a inspecção e proceder a sua qualificação jurídica ou tributária e depois esta inspecção e o resultado que consta as correções que devem ficar projetadas e que lhes consta no relatório final servirão para uma eventual liquidação adicional. Depois surgirá uma liquidação de imposto que deve ser efetuada no prazo de caducidade de direito à liquidação e surgirá uma liquidação posterior que vai repletir as correções que constam e que estão fundamentadas no relatório de inspecção. E no relatório de inspecção a autoridade tributária que poderá efetivamente utilizar fazer um enquadramento de pacto e utilizar aliás um dos conteúdos que tem que estar por visto neste relatório exatamente a descrição dos factos fiscalmente relevantes que alterem e isto está mesmo na lei os valores declarados ou declarados pelos cheios da tributação e com menção de todos os meios de prova e a fundamentação de pacto e direito que suporta aquelas conclusões que foram retiradas pelos inspecadores. Portanto, sendo obviamente o procedimento de natureza informativa digamos que isto funciona só no seu caráter necessariamente preparatório ou acessório de uma posterior liquidação e será essa liquidação que eventualmente depois o princípio do sujeito possível vai reagir e portanto a ideia é percebermos exatamente até que ponto é que o conteúdo desse relatório pode ou não depois servir como um elemento de prova num outro âmbito. Então passo aqui à coelha que lhe desenvolverá mais mecanismo. Muito obrigada. Antes de mais agradecer também à Sara tão brilhantemente disposa esta parte do relatório e dizer que é um gosto também da minha parte de estar aqui presente e pegar agora neste bocadinho final em que a Sara nos dizia que o relatório de inspeção tributária acaba por ser um parecer de natureza técnica e que portanto ele em si mesmo não vincula o contribuinte de PSG a qualquer dever ou obrigação de inglo tributária. O que acontece é que apesar de não existir esta eficácia vinculativa a verdade é que o papel do relatório de inspeção é absolutamente crucial porque é neste relatório que estão exeradas as conclusões que foram extraídas pelos inspectores tributários das diligências que foram levadas a cabo. Isto é que é realmente o fundamental porque sendo o relatório exerado com o cumprimento de todas as formalidades legais e por uma autoridade pública dentro das suas competências aquilo que se verifica é que o relatório de inspeção deve ser qualificado como um verdadeiro documento autêntico e aliás é isto que resulta do disposto no artigo 306 do Código Civil e que é aplicável ao procedimento tributário por via da lei geral tributária. Isto contudo não significa todas as afirmações e todas as conclusões incluídas naquele relatório têm uma força probatória plena. São coisas distintas o facto de termos um documento autêntico e a força probatória plena. Na verdade esta força probatória plena só se aplica às diligências que foram praticadas pelos inspectores e àquilo que eles atestam com base nas suas perceições e estas duas vertentes elas só podem ser elibidas através da adição da respectiva falsidade. O que acontece é que o demais os juízos pessoais que sejam feitos pelos funcionários da autoridade tributária doaneira ficam sujeitos à livre apreciação do julgador para exemplificar e tornar mais claro. Se nós conseguimos perceber que se prova plenamente que o inspector ouviu determinados relatos e declarações feitos pelo sujeito passivo não se prova plenamente que esses relatos sejam verdadeiros válidos ou eficazes. Agora ainda que afastemos esta força probatória plena para este conteúdo dos relatos sabemos que os mesmos podem fazer fé em juízo não de forma plena mas ainda assim podem fazer fé em juízo contudo para que tal aconteça é necessário que estejam reunidos dois requisitos absolutamente fundamentais. Por um lado exige-se que tenha sido dado cabal cumprimento ao princípio do contraditório aliás como manifestação inegada da igualdade de armas e do cumprimento de critérios de legalidade que são absolutamente essenciais e é neste sentido que se tem vindo a pronunciar a jurisprudência dos tribunais superiores entre nós. Por outro lado é também fundamental que o relatório de inspeção esteja fundamentado e seja baseado em critérios objetivos e devidamente justificados e fundamentados o que não só encontra apoio na lei no artigo 76 da LGT e no artigo 115 do Código de Procedimento e Procedimento Tributário e é também a posição defendida pela doutrina mais abalizada entre nós. Esta fundamentação e esta necessidade de termos os critérios aplicados pelos inspectores de uma forma objetiva são muitas vezes o mais difícil de se conseguir verificar mas hoje em dia queremos que é neste sentido que temos de continuar a tratar a nossa posição no sentido de que essas posições pessoais muitas vezes a interpretação que é feita das declarações dos documentos que é feita pelos inspectores sejam absolutamente objetivos e absolutamente fundamentais sobretudo na lei portanto aquilo que concluímos é que ao relatório de inspeção tributária apesar não de ser conhecida a eficácia vinculativa que este relatório deve ser qualificado de facto como um documento autêntico mas que esta qualificação apenas atribui a força probatória plena às diligências praticadas como dizia e aos factos atestados com base nas percepções dos inspectores no demais é preciso cumprir de forma cabal quer o princípio do contraditório quer também o princípio da legalidade e o dever de fundamentação muito obrigada prosseguindo com as nossas apresentações da próxima da Dra. Cláudia Rocha da Universidade do Ninho eu penso que saiu por uns segundos não foi? se calhar para não demorar hoje, eu passaria para a Ana Pimenta está cá? não está lá no momento ainda se tem visto a presencial não é? mas não é isso não é isso Emília Rita Ferreira só que saiu agora porque eu vou avisar porque ela achava que havia gente entretanto muito bem se nós tiver passamos à próxima Sofia Val e Vânia Dias da Silva vamos? já lá está não sei, doutora, se quer esperar aqui a colega boa tarde boa tarde doutora Sofia doutora Vânia só me estão a dizer que o zoom não detecta a minha câmara por alguma razão mas eu estou cá pronto não tem mal não tem mal nenhum para fazer a vossa apresentação a doutora Sofia Val é da Universidade Agostinho Neto na Val e a doutora Sofia é a nossa docente aqui do Instituto Politécnico também o tema é sobre a competência do Tribunal Arbical fixação e vingos exatamente começá-se a doutora Sofia Val muito fácil por isso que o João está a piscar o olho por isso é que não se vê ah, exatamente exatamente ele estaria a piscar o olho se conseguisse ver o João mas como não estava conseguindo eu não consigo piscar-lhe o olho um beijinho um beijinho grande um beijinho nós fomos colegas de curso e já não nos vemos há imensos anos então pronto muito boa tarde eu queria só começar por dizer que é de facto um privilégio estar aqui hoje convosco neste primeiro simpósio que trata de aspectos diferentes sexuais relativamente ao direito sexual eu e a Vânia minha colega de faculdade também e amiga de longa data escolhemos aqui a temática da competência do tribunal arbitral portanto tentando balizá-la fixando-a e limitando-a exatamente porque ela tem uma componente muito interessante que se relaciona com outros tribunais judiciais ou seja quando o tribunal arbitral é competente por oposição os tribunais judiciais não o são e este ponto é um ponto importante que nós tivemos o cuidado de trazer aqui para a nossa apresentação pelo facto de a lei angolana e a lei portuguesa terem bastante similitude no que respeita a estas questões diferenças há seguramente que vamos aqui realçar e isto porque diria eu a lei angolana é mais antiga é de 2003 muito inspirada na lei modelo do dom citral e a lei portuguesa foi já revista em 2011 e portanto foi possível aprender com as dificuldades que se foram suscitando na prática dos tribunais arbitrais e portanto foi possível também limar algumas soluções que depois foram incorporadas na lei portuguesa da arbitragem voluntária eu começaria por dar nota que a convenção de arbitragem é o pressuposto da competência tribunal arbitral a convenção de arbitragem é uma cláusula que se insere num contrato como qualquer uma outra sendo que esta cláusula especificamente o que faz é atribuir competência ao tribunal arbitral portanto lá está o efeito positivo da convenção de arbitragem e por consequência retirar esta mesma competência ao tribunal judicial o chamado efeito negativo da referida convenção em Angola e em Portugal é possível remeter para a arbitragem portanto há uma ampla gama de matérias que são remetidas para a arbitragem designadamente as que respeitam direitos disponíveis a lei portuguesa em 2011 abriu um bocadinho mais o critério e ao critério da disponibilidade veio adicionar o critério da patrimonialidade portanto tudo aquilo que seja passível de avaliação pecuniária pode ser remetido para a arbitragem independentemente de se aferir ou de se estar este critério de disponibilidade de direitos que é aquilo que vigora ainda na lei anguana nós temos também uma proposta de reforma da lei de arbitragem voluntária que penso ainda não está em cima da mesa do senhor ministro da justiça mas está neste momento em avaliação por parte de uma comissão constituída para o efeito e um dos pontos que foi necessariamente falado e que é a opinião unânime dos juristas que por cá trabalham é exatamente colocar uma maior amplitude no critério de arbitrabilidade designadamente para ir ao encontro da lei portuguesa ainda dentro da questão da competência do tribunal arbitral a convenção de arbitragem serve também para fixar essa competência tendo em conta que a cláusula arbitral ela foi desenhada pelas partes foi escrita pelas partes e portanto o tribunal deve resolver o litígio exclusivamente tendo em conta aquilo que lhe foi pedido na convenção de arbitragem portanto é limitado pela convenção de arbitragem e depois nos pedidos que são feitos e apresentados ao tribunal arbitral ele deve decidir dentro exatamente daquilo que lhe foi solicitado se eventualmente for entendida uma ação judicial que tenha por objeto um litígio abrangido por uma convenção de arbitragem então aquilo que é necessário fazer é absolver o raio da instância portanto a parte que tem interesse nisso e portanto será eventualmente o demandado no processo judicial dirá não senhora o tribunal judicial não é competente porque o contrato que tem por base este litígio tem incluído uma cláusula arbitral faço notar que é possível as partes renunciarem tacitamente à convenção de arbitragem portanto não têm de fazer uma renúncia expressa bastará para o efeito que alguma delas o demandante intente uma ação judicial o demandado o aceito e a conteste e portanto a partir daqui não se evocando a pertenição do tribunal arbitral o processo judicial avança há também a possibilidade embora não seja muito corrente na prática de no decurso de uma ação judicial as partes decidirem por alguma razão celebrar uma convenção de arbitragem se suceder então o que acontece é que o processo judicial é extinto e normalmente não se faz o aproveitamento dos atos praticados no processo judicial portanto eles não são transpostos para o processo arbitral a não ser que as partes convencionem expressamente nesse sentido mas é algo que não é tão corrente portanto este era o primeiro ponto que eu queria falar e a partir daqui passo a palavra à Vânia para continuar a nossa apresentação conjunta Muito obrigada obrigada Sofia por também teres explanado aquela que é o foco central da nossa abordagem aqui à competência do tribunal arbitral eu vou passar muito rapidamente os cumprimentos porque o tempo é exíguo e não queria durar com isso mas não queria deixar de dizer que é um gosto estar aqui com amigos com vários amigos e com tantas caras conhecidas e especialmente com algumas professoras que foram aqui já nossas professoras na universidade e que temos ao lado delas e portanto não queria deixar de dizer isto diz obrigada Sofia eu queria controlar o seu computador uma vez que estás em domínio do mesmo pedido que passasses para o slide anterior por favor que achas o número 2 foi que estás aqui obrigada portanto como a Sofia dizia ainda há pouco o efeito positivo da competência do tribunal arbitral é exatamente o de ser o tribunal arbitral e não o judicial a decidir da sua própria competência portanto se a convenção é válida se existe se o litigio é arbitrável se o tribunal arbitral foi regularmente constituído é tudo matéria que cabe ao tribunal arbitral tratar e não ao tribunal judicial isto porque naturalmente se assim não fosse o efeito útil da arbitragem se perderia quando tivéssemos que numa ação de apreciação da competência do tribunal arbitral julgá-la no tribunal judicial perdia-se obviamente este efeito que lhe diga aí que esta seja a razão de zero em competência do tribunal arbitral pode ser suscitada no processo arbitral quer pelo próprio naturalmente ex-ofício portanto quer pelas partes porque apedendo que avançasses muito obrigada sendo assim naturalmente a convenção de arbitragem é autónoma para fixar precisamente a competência do tribunal arbitral isto é o tribunal arbitral aprecia a validade da cláusula arbitral ainda ainda que se possa discutir a validade do contrato onde está inserida essa mesma cláusula e portanto o facto de uma parte do contrato estar inquinada de um vício não significa que a cláusula não seja arbitral que não seja válida e que por isso o tribunal arbitral não seja competente e assim se vê que o negócio jurídico o tribunal arbitral trata a convenção como um negócio jurídico autónomo e por isso se a cláusula arbitral for válida é válida é válido é válida a competência do tribunal arbitral para se pronunciar sobre a sua própria competência e também de si da validade nós achamos um exemplo que tem a ver com o vício da vontade por exemplo ou com a falta de representação que são vícios que podem levar à invalidade do contrato e também da cláusula arbitral e nesse caso aí temos o problema inverso de não poder a cláusula arbitral servir o propósito e por isso será nesse caso incompetente o tribunal arbitral as partes podem a incompetência do tribunal arbitral em três momentos distintos ou até a apresentação da defesa quanto ao fundo da causa juntamente com a defesa quanto ao fundo da causa ou na primeira oportunidade após o conhecimento de um facto superponente que suscita a incompetência aqui estamos a falar já de excesso de competência no caso em que o tribunal arbitral não possa pronunciar-se por estarmos num caso de excesso de competência é esse exemplo em coleção de pedido um pedido reconvencional em que o tribunal arbitral não tem competência para apreciar e portanto aí deixa de ser competente para apreciar a questão dito isto dizer também que o tribunal arbitral entrega-se da sua própria competência em sentença interlocutória e não em decisão final mas pode também fazê-lo em série de sentença final quando a questão da competência não é indivíduo digamos assim do fundo da causa aqui em portugal contrariamente ao que sucede em engola aliás várias diferenças como a Sofia cara aventou a impugnação da decisão do tribunal arbitral sobre a sua própria competência perante o tribunal judicial só pode acontecer em regra numa de duas circunstâncias no âmbito de uma ação de anulação que a lei da arbitragem voluntária distingue claramente as circunstâncias em que pode suceder ou no âmbito da oposição à execução que é tratada naturalmente pelo tribunal arbitral como queremos a seguir o tribunal judicial só tem competência declarativa que tem nessa sede também se pode arruir na oposição à execução a competência perante o tribunal arbitral perante o tribunal judicial em sede de recurso aqui em Portugal apenas e só quando haja sido previamente convencionado pelas partes essa possibilidade e quando e este critério acumulativo e quando não haja o litígio sido decidido segundo a equidade ou a composição amigável na casa em que nunca há recurso para assegurarmos estou quase a terminar para assegurarmos o efeito negativo da competência do tribunal ou seja o tribunal judicial não poder apreciar a competência do tribunal arbitral e portanto para podermos assegurar algum controle do estado do lado da arbitragem também é preciso que é natural que possa haver algum excesso e por isso é necessário que os tribunais judiciais possam ter um pezinho dentro digamos assim de uma forma absolutamente prosaica mas que ilustra bem aquilo que se faz nesse domínio falamos então do efeito negativo da competência neste caso o tribunal judicial pode apreciar a competência do tribunal arbitral sempre que a convenção de arbitragem seja nula desculpem seja inválida ou ineficaz ou se tenha tornado inexecuível ou por outras circunstâncias inválida ou eficaz nesse caso o tribunal judicial fica com poder naturalmente para apreciar o litígio dado a nulidade da cláusula que permitia ao tribunal arbitral ter competência mas é muito curioso à solução portuguesa porque se o processo já se tiver iniciado no tribunal arbitral e estiver a ser discutida a questão no tribunal judicial o processo arbitral pode continuar deve aliás continuar pode prosseguir pode inclusivamente prosseguir com a prolação de sentença produzindo essa sentença efeitos até que o tribunal judicial se pronuncie com trésito com a sentença transitada em julgado e aqui é conveniente que ela transite de facto em julgado com efeitos definitivos até que o tribunal se pronuncie por sentença transitada em julgado e portanto há aqui uma quase acumulação de competências porque nós podemos ao mesmo tempo estar a ter um julgamento em sede arbitral de uma questão que está a ser apreciada relativamente à validade da cláusula no tribunal judicial prosseguindo todo o processo arbitral com a prolação de sentença produzindo a sentença arbitral inclusivamente dos seus efeitos e se eventualmente for depois declarada anulidade da cláusula ou da convenção pelo tribunal judicial já transitada em julgado então cessam os efeitos da sentença arbitral e a partir daí a sentença arbitral deixa de ter qualquer validade e passa o tribunal judicial a poder pronunciar sobre a presença é muito engraçado perceber como não havendo quase possibilidade há uns casos muito contatos de litispendência mas hoje em dia com estas soluções inovadoras da lei portuguesa a litispendência quase deixou de poder existir é muito engraçado perceber-se como se tentou lá empoderar como a palavra que eu detesto mas que hoje em dia se usa muito e que espelha bem algumas das circunstâncias que aqui queremos ilustrar como se empoderou de facto o tribunal arbitral sem prejuízo de o tribunal judicial poderes controlar efetivamente também aquela que é a atividade do tribunal arbitral e portanto a sentença arbitral deixa de produzir efeitos apenas e só a partir do momento em que o tribunal judicial declarar por decisão transitada em julgada isso mesmo para terminar mesmo dizer apenas que o tribunal arbitral não trabalha sozinho e como só tem competência declarativa necessita muitas vezes do auxílio do tribunal judicial para que possam pôr coestivamente o direito em ações de discussão de sentenças arbitrais e também no decretamento de providências calculares em que mais uma vez aqui a competência é concorrente porque na verdade o tribunal arbitral tem competência para o decretamento de algumas providências calculares mas se elas não forem cumpridas voluntariamente precisa do auxílio novamente do tribunal judicial sendo certos que estivemos a falar de questões que estão em efeitos em relação a terceiros mais uma vez porque a convenção de arbitragem apenas tem efeitos interpartes o tribunal judicial tem de ser chamado a intervir e eu ficava-me por aqui já me subi e eu entusiasmo já me estive portanto ficava-me por aqui se tiverem outras perguntas para iniciar muito obrigada obrigada a senhora muito obrigada a senhora sendo assim eu vou voltar atrás para chamar a doutora Cláudia Rocha da Universidade do Ninho está conosco nem presencial nem online muito bem e a doutora Ana Pimenta da Universidade de Coimbra e a doutora Rita Ferreira da Universidade de Católica muito fácil nos traz um tema sobre Cláudia as aulas de secessão do contrato com fundamento da insolvência aulas e o seu fato bem-vindas doutora e a doutora antes de mais meus concluentes a todos presentes aqui e online peço desculpa um bocadinho porque tive que me ausentar a conquistar então o tema o tema que vou desenvolver aqui hoje tem a ver com o novo regime da insolvência e as clausas de secessão do contrato com fundamento na insolvência da sociedade esta foi uma lei a lei 9 barra de 2022 de 11 de janeiro que veio a transpor para a legislação nacional uma diretiva europeia já de 2019 relativa à reestruturação da insolvência e dois dos artigos que foram alterados no CIR tem precisamente a ver com a proibição destas cláusulas e de seu fato estas são cláusulas que permitem a uma das partes muito recentemente que permitem a uma das partes fazer cessar o contrato ou seja uma cláusula absolutiva ou que determinam a resolução automática do contrato na hipótese de a contraparte de se tornar insolvente ou de ser aberto no processo de insolvência ou de recuperação esta diretiva foi teve como objetivo contribuir para o funcionamento do mercado interno surge no âmbito de de todas as medidas adotadas a nível europeu e também a nível nacional nos últimos anos no sentido de se estabelecer uma reestruturação preventiva de insolvência de perdão de dívidas e de inibições e assim assegurar às empresas e aos empresários honestos que possam continuar a exercer a sua atividade mesmo que insolventes e beneficiarem de um perdão total de dívida depois de um período razoável permitindo-lhes assim a chamada segunda oportunidade a reestruturação deverá então permitir que os devedores com dificuldades financeiras continuem a poder exercer na total ou na totalidade ou em parte a sua atividade o legislador europeu consideram então que quando um devedor instaurar um processo de insolvência certos concedores que possam deter direitos contratuais previstos nas designadas cláusulas os habilitem a resolver o contrato de fornecimento unicamente com base na insolvência mesmo que o devedor tenha cumprido as suas obrigações então a ideia é que nesses casos é necessário prever que os criadores não possam invocar essas cláusulas visíveis ao facto alusivas à negociação de um plano de reestruturação à suspensão ou qualquer devedor semelhante relacionado com a última isto porque o legislador entendeu que a resolução antecipada dos contratos pode pôr em perigo a capacidade de uma empresa para continuar em atividade durante as negociações de reestruturação em especial quando estão em causa contratos de prestação de serviços essenciais como abastecimento de gás eletricidade ou água telecomunicações e serviços de pagamento por cartão então com esta alteração introduzida pela lei que transplou a diretiva foi editado um número ao artigo 17 em do CIR a respeito do PEP que diz que é nulo à cláusula constitucional que atribua ao pedido de abertura de um processo especial de revitalização à abertura de um processo especial de revitalização ao pedido de pregulgação da suspensão das medidas de execução ou à sua concessão o valor de uma condição resolutiva do negócio ou confira nesse caso a parte contrária o direito de implementação de resolução ou de denúncia do contrato portanto todas as cláusulas que em virtude da abertura de um processo especial de insolvência permitam ao operador resolver o contrato são unas isto para os processos especiais de revitalização no que diz respeito ao processo de insolvência propriamente dito é no artigo 119 do CID que define normas imperativas que o legislador passa a estabelecer que é nula qualquer convenção das partes que exclua ou limite a aplicação das normas anteriores ao próximo capítulo e é em particular nula a cláusula que atribua à declaração de insolvência de uma das partes o valor de uma condição resolutiva do negócio ou confira nesse caso à parte contrária um direito de indemnização de resolução ou de denúncia em termos diversos dos previstos no presente capítulo então a opção legislativa de proibição destas cláusulas justifica-se na ótica global de um sistema orientado para a recuperação das empresas como é o caso do ordenamento jurídico português pode-se considerar que existe uma influência direita do direito de insolvência sobre a autonomia privada uma vez que é proibido ou que é nulo a introdução de determinadas cláusulas nos contratos sobre a autonomia privada o princípio do legislador é garantir que a decisão de resolver ou não os contratos celebrados com o insolvente que vá com o depor permanece nas mãos do nome de insolvência e será tomada de acordo com os interesses de todos os credores ao invés de ser uma decisão exclusiva de um único credor orientada naturalmente pelos seus próprios interesses este facto de ser uma decisão do administrador de insolvência vai ao encontro daquilo que é tão necessito também no artigo 102 do CIR que estabelece o princípio geral quanto aos negócios ainda não cumpridos e que estabelece que cabe ao administrador de insolvência o destino a dar esses negócios ou seja decidir se são para continuar ou para resolver e é neste enquadramento que surge a proibição também destas cláusulas e podemos então agora enumerar assim para finalizar as principais alterações que esta lei trouxe ao ordenamento jurídico português e nomeadamente ao artigo 17e e 119 do CIR vai eliminar diversos pontos discutidos à luz da redação anterior no 119 do CIR antes desta alteração a doutrina questionava bastante se para efeitos deste artigo a média situação de insolvência ou bastava para estas cláusulas serem nulas ou se bastaria apenas a declaração de insolvência e este artigo veio então clarificar que estas cláusulas apenas são nulas no momento em que é declarada a insolvência e não no momento em que se verifica a insolvência da empresa sabemos que a empresa tem 3 meses para se apresentar à insolvência depois de se verificar a situação de insolvência neste momento então não existe não existe esta dúvida foi eliminada pelo legislador que veio esclarecer que o momento relevante para a avaliação destas cláusulas é a abertura do processo ao pedido de insolvência esta alteração esta alteração veio também alargar esta proibição ao processo de recuperação ao PER sendo que anteriormente apenas se explicava no caso da insolvência o processo de insolvência e no que diz respeito ao PER o momento para aferir a validade ou anualidade das cláusulas é ao contrário do que acontece no processo de insolvência o momento em que dá entrada o requerimento inicial do pedido do pedido de início de PER ou seja ao contrário do que acontece na insolvência há uma significativa antecipação da proteção dos credores uma vez que a partir do momento em que dá entrada o primeiro requerimento manifestando a vontade de dar início ao PER o juiz no meio de imediato a insolvência o provisório e a partir desse momento os credores não poderão mais resolver o neutro e o neutro nem lateralmente os contratos no entanto o credor continua a poder resolver o contrato se o fundamento para a sua resolução for qualquer outro motivo que não há abertura do PEC ou a declaração da insolvência em si e portanto são estas as principais alterações da lei 9 barra 2022 muito obrigada a todos não temos como um dos outros colegas que eu chamei há pouco não são portanto nós estamos precisamente nas 16 15 e para 25 ou seja um parque das 6 às 4 um quarto às 16 e portanto é exatamente o tempinho que vamos ter aqui para algum debate pessoas não então darmos parabéns à nossa ilustre moderadora e a este painel que eu achei particularmente interessante e que como há painéis a acontecer ao mesmo tempo muitas vezes eu estou propriamente a coordenar os painéis nas horas daqueles em que os meus amigos estão também a atuar e não tenho possibilidade de assistir às suas intervenções portanto a todos e a todas que participaram neste painel os meus parabéns sobretudo alguns e algumas que eu já não via há muitos anos mediadamente 20 anos em relação a alguns colegas da Universidade de Cuíto nessa lógica como tenho que escolher será entre os primeiros e os últimos se tiver essa concessão e então eu achei particularmente interessante aquilo que eu considerei que era uma parceria entre o Marco Rodrigues e a Patrícia de Azevedo e trago aqui um problema pessoal neste caso com a vida ética bem estruturada e então eu sou representante do interessado no processo de inventário e a pergunta é o que é o interessado processualmente de dar-nos tempo para muitas circunstâncias mas é um inventário entre um marido ou um ex-marido e uma ex-mulher que teve a ver com uma partilha de bens ou uma desavença conjugal no direito de família que levou a que a própria disse um determinado contativo e dinheiro e ao qual ele responde pronto eu não tenho esses capitais vou abrir insolvência pessoal e tão bem como quer dois colegas aqui presentes apresentaram correu a ação de insolvência pessoal e foi decretada com uma listeja e nessa ótica vem a escolha a escolha a escolha do senhor neste caso pela parte contrária pedir ao marido a sua parte neste caso já não pode ser ao marido porque ele não é parte do processo do meu defendente e processualmente diz lá interessado eu sou nomeado do serviço público do Estado para representar o interessado com o qual não tenho qualquer contacto porque a parte correu na ação inventário é efetivamente o agente ou neste caso o administrador de insolvência e o nosso colega que eventualmente é o detentor de todo o património ou das contas aqui apresentadas por estes colegas ora o que é que é pedido o processo já está na conservatória obviamente que é um sítio onde ele funciona infelizmente portanto é o estímulo de fazer qualquer seguimento a colega muito bem mandou subir para e também o administrador para o tribunal judicial neste caso para o especializado nesta matéria da insolvência neste caso não da insolvência este já está concluído mas para o inventário e nessa circunstância o que é que é que é o problema contrário o juiz neste caso o juiz pede que o próprio venha ao processo declarar a abertura de confidencialidade sobre as suas contas porque se presume que ele terá valores diferentes daqueles que estão no processo em si e a pergunta que eu faço aqui é haveria aqui lugar à desconsideração da personalidade jurídica do próprio porque o próprio já está considerado insolvente e quer na ação de família do qual depois decorre esta partilha quer na ação de insolvência já aberta a desvogar a lista já vem na ação portanto a fazer algum pedido isto cruza vários temas não é? até cruza também o tema do caso desvogado concordo concordo e a questão é eu não dei qualquer seguimento e primeiro que não tenho contato com o senhor nem pode aceder ao mesmo ele não sei se é notificado claro que é considerado pelo mesmo do defensor oficioso as notificações mas eu não posso levantar nenhuma segurança no Banco de Portugal nem nenhuma confidencialidade e a fazê-lo ele não o pode fazer porque está blindado pela ação de insolvência portanto salvo o melhor entendimento os ilustres juízes aqui envolvidos não viram bem a questão porque quem é parte do sexo não é o próprio ex-casado e do qual era o detentor dos bens mas é assim o administrador de insolvência uma vez que ele tem ação da massa falida e o que é que foi a dizer esse colega foi a dizer que os bens que se encontram os bens encontrados de insolvência são aqueles eu não compro dizer nada e já tenho dois ou três processos de renovação do pedido feito dois ou três meses ou quatro ou cinco meses sob pena de calção não é o mínimo que penso eu mas ou entassado e eu entendo que eu não tenho que andar à procura dele entendo que ele nem era o interesse dele fazer esse levantamento do sigilo mas mesmo assim entendo que o Banco de Portugal se fosse feito devia negá-lo uma vez que o próprio já não é detentor dessa obrigação dessa titularidade desse poder de isentar o Banco de Portugal desta circunstância o que é que tem a dizer a desconsideração aqui já vem fora de prazo seria feita o que é que estamos aqui em Equadurado ou eu estou completamente errado e efetivamente um interessado teria que vir a terreiro vir dizer até porque não tenho medo nenhum e efetivamente não há mais milhões que o Banco de Portugal deve fazer isto para efetivamente o processo de prosseguir certo fazer a conta e ir à conta prosseguir para a extinção com os valores exatamente com os valores a fora faz parte do princípio que o Ministro da Avenida de Saudência tem que responsável ou melhor de jeito todos os bens de existir pelo património do deputador ou seja a partir não tem mais nada isso ficou resolvido no processo de Saudência a resolver nada tem eu não participei desse processo a não ser entretanto no período de 3 anos venha a assumir algum património e não declara super bem mas aí tem que dar vencimento também é simples quando tiveres empregado também tem que para o trabalho mostrar que está para o trabalho se entretanto receber algum bem ou uma herança ou um milhão que seja tem que também declarar por força se abastar aquela conduta de má fé em que perderia em 3 horas o passivo não sabemos se ele pediu a exumeração do passivo não pediu ele vai passar aos 3 anos é que ele pode não ter feito o pedido a exumeração do passivo o melhor que não ter feito e o pedido não tem direito ao mesmo mesmo estando no prazo de 3 ou 5 anos ou não tem o prazo de 3 anos também tem que ter feito no início e agora se eu fizesse agora o que é que aconteceria se eu fizesse agora estaria extemporâneo eventualmente possível ainda assim Zéia não tem poder sobre o Banco de Portugal no sentido dele próprio pedir o levantamento do sigilo brancaio na qualidade particular igual a intenção do poder o Banco de Portugal tem que dar início a um próximo para a realização do sigilo brancaio o que diz o despacho do juiz é venha a vossa exceção pronunciar se some se levanta ou não o sigilo o senhor diz que não por isso simplesmente caso não venha a fazer terá que pagar uma multa instituído deste tribunal o que também não iria acontecer uma vez que ele a multa só foi ser paga e o mal teria que ir elencar na lista de devedores de credores eu não queria 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 eu diria simplesmente não há mais contas não vejo por que razão deva autorizar mas em suas contas é um direito que lhe assisto de não autorizar porém faço a vocês que eu quero por conveniente eu ordeno que tiverem por conveniente e se o multarem de alta não é eu acho reportava para a resposta do administrador de insolvência por exemplo não considera a pessoa competente para dar claro que é é única porque é ele que faz a gestão ele é que sabe se houver efetivamente mas há uma coisa ele é que sabe está a parte do património que é o mais certo que não sabe isto prova que o processo é porque a parte mesmo não é do começo e início de quase todos os não tem interesse não tem interesse estamos terminamos nós íamos justamente interromper agora para o coffee break porque temos aqui um colega na Colónia que tem que apresentar um vídeo que não pode apresentar nesta tarde tem que ficar no nível acho 5 fazer a apresentação agora ou não quer fazer depois do coffee break depois do colega da Colónia pode ser nós temos aqui um inscrito que está na Colónia acho que a questão não se importasse fazer a apresentação a seguir ao Tomás no painel se quiser pode ficar connosco aqui na saúde só tem que uma nota de qual é que é é mais alguma questão ou por exemplo para a café fazer aqui a interrupção da decisão arbitral do caso julgado não foi possível fazer-se lá já mas também temos o reverso da medalha que normalmente o policial também tem um patrimonial esse tem que ter no caso julgado muitas vezes questões patrimonial já resolvidas e decididas podem refugir e portanto eu acho que essas questões têm que politicamente como dizia eventualmente ser contradas sem prejuízo de as questões que estão a juzir dessa matéria deverem também serem relacionadas se o caso jurado não deve ser encarado e eu concordo ná algumas circunstâncias com a estreiteza de vistas como temos encarado a certeza e as segurezas jurídicas não podem ser desabricadas na minha opinião portanto eu acho a ponderação desses dois interesses tem que caber ao legislador natural essa questão é muito interessante porque há uma grande diferença entre o órgão dos brasileiros e portugues relativamente à investigação da paternidade lá não há dependência de prazo mas eu tenho uma circunstância vou-vos contar um caso que é pessoal e que é extraordinário acho que não há esperança nenhuma a respeito e que é o que me aconteceu na minha família eu acho que é interessante há um senhor que se anteça a ter que ser filho de um tio meu que já morreu há 45 anos o meu tio foi nós somos os heredeiros que morreram os filhos todos e só morreram todos os solteiros os primos são os heredeiros fizemos a habilitação de herdeiros entretanto o senhor que diz que é filho e é dá a entrada de uma ação de reconhecimento da paternidade sem nos citar nunca fomos citados para a cena entretanto estávamos a vender uma coisa e ela parece somos confrontados com uma presidência calculada a dizer que ele é filho sendo que o 1819 é número 2 e pelo o 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 10 já está completamente ultrapassado mas ele descobriu agora numa blusa da mãe que morreu há 20 anos uma carta de um pai de um 40 a dizer eu sou seu pai mas para que foi decretar nós fomos nós nunca fomos citados somos ideias interessados que têm consequências patrimoniais acaso eu fiz um recurso de revidão de sentença de sopa e foi uma ação de condenação para nós dizendo que é o universal e de lei e quero patrimonar sendo certo que eu tenho prova testemunhal e ele confessa aliás ele confessa a posse de estado e portanto já são precolvidos todos os prazos é uma coisa absolutamente extraordinária parece que é errado isso de vontade do processo ainda pela não participação dos outros é dele exatamente a gente quer tomar a ideia de que não é só o de 192 diz que se não for posta contra os observais não é horrível mas há um entendimento no sentido que se pode pôr uma alteração para estender os efeitos no local próprio nesse caso mas não preciso patrimonial é só para conhecimento de autoridade e temos equidito que aí o vem jurídico é verdade mas eles dizem que é incendível uma coisa da outra tenho conhecimento de um caso não seja adegada o adegado que o patrocinado está no Brasil porque o caso corre no Brasil muito curioso que é de alguém que vem dizer que o senhor era meu pai à morte enterrada há muitos anos depois portanto supostamente a mãe dele era secretária do senhor que faleceu uma pessoa muito rica como extraordinário mas estava reconhecido como filho do marido da senhora do pai e o que é que ele faz ele esperou a morte do pai que não seria pai biológico que herdou do pai herdou da mãe e depois de uma relação eu quero agora herdar da família do senhor que o juísta mesmo pai biológico não é injusto não é injusto ele foi exatamente a observação de cadáver que realmente o pai biológico era o patrão mas não deixa de haver aqui um ocultunismo extraordinário eu queria falar em ambos os casos apesar eu acho que isso é interessante dessa ideia de analisar pelo conceito da estabilidade processual e não da norma em si porque a norma vai variar por país em razão da cooperação dos deveres da boa fé há uma preclusão lógica em ambos os casos é aquele que ele não tem compatível eu por acaso acho que neste caso de fato devia ser conciliado incompreendente é que há isso que faz que abuso de direitos é inteligente é inteligente é inteligente a ser verdade biológica o que eu aqui percebi são chamados os acórdulos caça-fortuna em que precisamente se diz que o que é figurador do abuso de direitos é que ser mas a noção que eu tenho não sei que mostrei não tenho suficientemente bem a jurisprudência brasileira do Brasil a verdade biológica tem uma força um peso muito grande ela está para assumir o que é que tem que fazer o exame porque é não interesse dele e devo dizer-vos que isto ainda pode fazer ricochete para uma série de património muito valiosa de escateportal da mulher do senhor que faleceu mas como estava em casa assim com milhão e ainda pode vir aí um problema sério e é por causa do meu que isto representa nem tinha sequer direito de maneira única exatamente isso ainda volta a 8h20 tchau Obrigado.